Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, hoje 22 de setembro 2024, estamos aqui no adorável litoral paulista, na querida cidade de Santos, dia um pouco nublado, por volta aí de 21 graus. Veja, hoje pode ser considerado um vídeo que finaliza uma série que, embora seja de maneira informal, não foi formalmente constituída como uma série. Por exemplo, você encontra algumas séries aqui específicas, por exemplo, quando tem dois vídeos sobre o movimento Neocon, quatro vídeos sobre os cazares. Então, nós começamos na sexta-feira, eu comecei falando sobre o ouro da Argentina, o processo de balcanização, depois ontem dei sequência a este tema, hoje pode ser considerado uma finalização dentro desta temática. Então, veja, no vídeo de ontem eu falava sobre a balcanização, a manipulação cultural perpetrada pelo hegemônio, que é o nome que se dá ao domínio do imperialismo ocidental. Essa balcanização aí, que é, vamos dizer, o esfacelamento cultural de povos, nações, países, naquele mote de dividir para governar, divide et impera, que é um mote latino lá do Império Romano. Veja, essa modalidade aí de geopolítica e geoeconomia, gerou grandes resultados no século XIX, sobre o Império Bretão, o Império Britânico. E já no século XX, sobre o Império Excepcionalista e Estadunidense, que vamos dizer, o legítimo herdeiro do Império Britânico, surte cada vez menos efeito já no século XXI. É cada vez mais difícil vencerem as guerras eternas. Veja as guerras eternas. Veja as dificuldades em Gaza ou lá no Líbano. Vejam as dificuldades da OTAN na Ucrânia. E não somente essas guerras. Pouco se diz que existem 60 frentes de guerra hoje em dia. Alguns estendem esse número até o número de 100 guerras, sendo especificamente 60 frentes de guerra. Porque tem guerra que começa e para, começa e para, e tem guerras que são permanentes, né? Bom, e agora nós temos essa histeria midiática nas mídias aí. Tanto nas mídias mainstream, quando se fala mainstream, quer dizer a mídia principal, a mídia convencional, o jornal impresso, a mídia televisiva, né? E também a mídia, vamos dizer, pós-moderna e das redes sociais. Vamos dizer, a mídia alternativa, a mídia independente. Essa histeria mídia midiática em torno aí da Terceira Guerra Mundial, né? Principalmente na mídia que parte de Washington, por exemplo, Washington Post, New York Times, que parte de Bruxelas, que parte de personagens, né? Que também pautam a mídia, né? Por exemplo, a Ursula von der Leyen, o Klaus Schwalbe, o Jacob Sullivan, o Zelensky, o Netanyahu, o Milley, o Musk. Eles estão sempre na mídia, né? E eles estão sempre à beira de um ataque de nervos, né? Não é algo isolado, né? Parece que é uma coisa crescendo, uma agitação, né? E essa agitação, ela não está simplesmente no nosso mundo, dos goim, dos cristãos, né? Do cidadão comum, né? Ela está nos donos da mídia mesmo, no mundo dos jazaros aí, dos ions, da OTAN, do Pentágono, da CIA, né? Eles são os mestres da agitação e da manipulação, eles são os donos do dinheiro e estão brigando entre si, né? Tem grandes disputas aí, já fiz um vídeo sobre a grande disputa dentro da própria elite, né? A elite que luta contra a própria elite. E isso não deixa de ser auspicioso para os povos, né? E também é muito perigoso. É auspicioso porque, de repente, você tem a elite numa encruzilhada e também é muito perigoso porque facilmente as pessoas comuns poderão ser responsabilizadas pela crise, né? Bom, então nós estamos lidando aí com neandertais com bombas atômicas, tá entendendo? Um tipo como o Nathaniel, por exemplo. O cara adora explodir pages de bolso, né? Um tipo que se compraz com esse tipo de sabotagem não vai hesitar em jogar bomba atômica. Mas veja, veja só, quando eu digo que ele é capaz de jogar bomba atômica, eu não tenho dúvida de que ele joga em Israel mesmo. Estou falando dele, do Benjamin. Ele joga em Israel. Se ele não jogar nos outros, ele joga em si mesmo, como num sacrifício dantesco. Talvez seja um sacrifício a Baal, a Moloque, aos seus verdadeiros deuses ocultos, né? Bom, o mundo é regido por sacerdotes caídos, né? Pouca gente entende que a bruxaria era a tecnologia dos antigos. Sempre foi, hein? E hoje a tecnologia é a magia dos pós-modernos aí. E a mentalidade é a mesma mentalidade, nada mudou, né? Vamos pensar tudo, veja, sem exceção, tudo sem exceção sempre tem um lado positivo. Mesmo quando tudo parece engolfado numa trama sombria, nebulosa, né? Por exemplo, vamos pensar o seguinte, antes da era do papel impresso, a gente tinha que ler um monte de jornais, né? Os dedos ficavam secos, manchados de tinta, né? Bom, agora nós temos todas as mídias na tela do celular. Bom, é claro, o celular pode explodir, né? Mas nós não vamos desistir, porque a tecnologia é perigosa, né? Então vimos que agora é mais fácil. A gente já sabe que a mídia mainstream, a grande mídia, pertence toda ela a seis casares. O grupo do brasão aí, do escudo vermelho, lá na city, o grupo do soro, né? Essa fauna aí chifruda que nós aqui do canal luz do fim do túnel já conhecemos tão bem, né? Então não se perde mais tempo com o papel, né? Não nos enganamos mais na guerra de propaganda, que é uma das principais forças aí da angloesfera dos isles, né? A guerra de propaganda. A propaganda é uma das formas da guerra, né? Veja aí, então vou comentar uma questão aí. O Vladimir Putin, ele comentou quando ele deu uma entrevista ao jornalista Tucker Carlson, foi engraçado, né? Que aí o Tucker Carlson pergunta pra ele, olha, falando de propaganda, né? E de mídia, né? Quem destruiu o Nord Stream? E o Putin respondeu, bom, foram vocês. O Tucker Carlson é americano, é norte-americano, né? Depois ele explicou, olha, vocês dominaram a propaganda no mundo, inventaram uma narrativa em torno da Guerra Fria, vocês inventaram uma narrativa em torno do 11 de setembro, e também em torno aqui da nossa Operação Militar Especial na Ucrânia, e também vocês inventaram uma narrativa em torno do Nord Stream. Então vocês impõem narrativas como se elas fossem a verdade suprema, e vocês censuram, vocês sancionam, vocês boicotam, vocês pregam a armosofobia, a ilamofobia, nós os russos são os vilões. Então vocês chegam ao ponto de dizer que a Rússia destruiu o seu próprio sistema de entrega de gás pra Europa, né? Veja, quem sabe um pouco aí das tramas da elite, veja, não, eu não tô falando assim de você saber deduzir a fórmula de Bhaskara, né? Ou você saber deduzir o número de Avogrado, digo, se você sabe um pouco, você não precisa saber tanto, né? Você sabe como é que a você sabe de coisas reais. Ou então você segue pessoas que sabem mais, ou que buscam mais a informação, que tá em busca do conhecimento. Isso é o mais importante de tudo. Então, assim, você procura esse mone de informações de quem consegue ver, inclusive nas entrelinhas. Por exemplo, você sabe que o Kennedy não foi uma vítima do lioso, como diz a mídia mainstream. Por exemplo, o Kennedy disse que ia mostrar os arquivos do Kennedy, né? Daí veio o Mark Pompeu, que é patrocinador de evangélicos, de neopentecostais, de sionistas, etc. E não mostrou nada. O próprio Kennedy Jr., aí, que é amigo do Trump, ele recuou. Ele que é sobrinho do Ted, sobrinho do Robert, filho do Ted. Veja, e agora vamos tomar cuidado. Veja, eu falei aí de indivíduos que patrocinam evangélicos, neopentecostais. Ainda vou fazer um vídeo só sobre esse tema, hein? Tô prometendo, hein? Cuidado, o Brasil está tomado por uma pastorzada da prosperidade, hein? Teologia do domínio, teologia da prosperidade. É tudo zionista. Neopentecostal, se dizem cristãos, cultura judaico-cristão. Falou que é cultura judaico-cristão, erga a sobrancelha, hein? Joga fora o peixe, entendeu? Cuidado, hein? Entende? Essa mesma turma judaico-cristã é que quer usar as ONGs, hein? Pra meter um talho aí na Amazônia. Bom, eu falei da Patagônia ontem, né? Por enquanto, ainda na introdução do vídeo, né? Veja, todo cuidado é pouco hoje, né? O que não puder ser globalizado pelo imperialismo, o imperialismo está ressentido, está vingativo. Talvez ele queira vingar-se em nós, o cidadão comum, né? Eles vão tentar balcanizar, esfacelar, talhar os povos e países, né? Nós já entramos numa era de desglobalização, nós já estamos nisso. Procure um vídeo aí sobre a regionalização, a globalização versus a regionalização, né? Veja, as grandes gestoras de ativos, né? Como a BlackRock, aí o Deutsche Bank, né? Eles adoram balcanizar, transformar em balcas. São aquelas milhares de ilhas que tem nos balcas, lá na Grécia, né? Aqueles que realmente administram as finanças do mundo ocidental, eles já compraram um pedação lá da Ucrânia. Um pedação da Patagônia e por aí vai. Esse foi o tema do vídeo de ontem, né? Bom, agora a gente está entrando num mundo mais complexo, né? Não é mais um mundo bipolar, como na época da Guerra Fria, onde havia um relativo equilíbrio entre os blocos. E depois se tornou unipolar, depois da queda da União Soviética. Agora ele já está se tornando tripolar, hein? É Rússia, China e Estados Unidos, né? No nível de blocos, blocos geoeconômicos aí, dos BRICS, do bloco BRICS de um lado, e o Yankee sionista, que é o G7, do outro lado. Só que o G7 é que é o vingativo, que é o ressentido, e que está caindo muito devagar, mas está. Começou uma penosa via sacra aí para o G7. Mas eles não vão perder a pose, nem a arrogância, nem a hegemonia tão cedo, hein? Mas já estão perdendo. Seu reino é aqui nesse mundo. Não é lá no outro mundo, seu reino. Seu reino é aqui nesse mundo, né? Do G7. Bom, segunda parte do vídeo, né? Podemos falar em G2 agora. Rússia e China. Vamos analisar um pouco. Veja, os Estados Unidos cometeram um erro geopolítico, porque eles queriam isolar a China e fizeram do jeito errado. A China e a Rússia se aliaram, veja, países que não são grandes amigos, se aliaram porque eles têm um inimigo comum, né? Contra o hegemon, o hegemon anglo-yanque, vamos dizer assim, né? Então, o isolado vai sendo, aos poucos e cada vez mais, os Estados Unidos. Você não pode errar na geoestratégia. A menos que a sua geoestratégia seja cometer um erro. Talvez seja a estratégia dos Estados Unidos, né? Errar. Será que isso é uma estratégia? Mas entendam, pessoal. Um país que é superpotência, ele não vai desaparecer pra sempre. Ele não vai desaparecer. Não é assim fácil. Veja, ele pode ficar menor com o tempo, né? Pense, por exemplo, no Império Romano, né? Era um gigante, né? Mas a Itália tá aí. A Itália tá aí até hoje, né? Inclusive, tem o Vaticano lá na Itália. Pense, então, no Império Mongol, né? Acho que foi o maior império que já houve, né? A Mongólia tá aí. É um Estado tampão, é verdade. Ela não tem mais força nem poder, mas ela, de certa forma, sobreviveu, né? Ou pense no Império Macedônico, do Alexandre o Grande, né? Bom, mas a Grécia tá lá, né? Tá lá nos Balcas, dividida e tudo mais, mas tá lá, não é? Então, os Estados Unidos correm, ele mesmo, o risco de ser balcanizado, aí, no decorrer desse século, desse século XXI. O feitiço pode se voltar contra o feiticeiro, né? Vai se voltar mesmo contra o feiticeiro. Pois é isso que o Hegemon é, uma bruxaria, um feitiço, um feiticeiro. Veja, o Hegemon, ele é o reino da serpente emplumada, né? Ele é um dragão ferido, é uma águia decaída hoje. Ela tá em queda, né? Parece que não encontra um pouso aí, né? Esses símbolos mostram tudo. Pense naqueles Janos de duas cabeças, já viram esse símbolo? O próprio símbolo do teatro tem duas cabeças, uma alegre e uma triste. Então, a coisa tá dividida. Veja, quando os Rockefeller, continuando a análise, eles enviaram o Kissinger e o Nixon à Rússia e à China, elas estavam numa forte inimizade, hein? Estavam separadas e até confrontadas. Hoje não é o mesmo cenário. As pessoas lá do Departamento de Estado parecem pirilampos se queimando na lâmpada, né? Parece que não sabem mais ler a realidade. Estão presos a preconceitos, a conceitos antigos. Parece que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos hoje, ele se resume a reproduzir a mesma música de sempre, dar os mesmos velhos passos, dançarem a mesma ladainha, como numa auto-hipnose, como se estivessem narcotizados. Provavelmente estão mesmo sob o efeito de estupefacientes. Você vai lá o Joe Biden, né? Ele mal consegue ler o teleprompter. Então, agora você ouve o Jacob Blinken falando. É melhor você ouvir um cão latindo do que ouvir o Jacob Blinken falando. Qual a diferença? A diferença é que o cão sabe por que ele tá latindo. Mas esse jogo de sombras, de máscaras da política norte-americana, onde ninguém mais confia. Eu, pelo menos, não confio, né? Parece que eles falam para os neocons, os neoconservadores, os que mandam neles, né? Mas o Leo Strauss, o guru maquiavélico dos neocons, já não serve mais. Não há mais uma geoestratégia. Na época que o neocon foi criado, havia uma geoestratégia. Eles derrubaram a União Soviética. Isso não é pouco. Eles criaram lá o acidente das Torres Gêmeas. Isso também não é pouco. Eles invadiram o Iraque, invadiram o Afeganistão. Mas e hoje? O próprio Kissinger, um dos mais inteligentes de todos, ele continua inteligente até o fim da vida. Veja, no final da vida, ele disse sobre a Ucrânia. Ele disse, não façam isso. É loucura. O mundo mudou. Ele falou, a OTAN tem de parar de expandir. Um dos homens mais inteligentes do século XX permaneceu inteligente até o seu centenário. E ainda foi visitar a China no final da vida. Mas os de hoje seguem com os mesmos preconceitos. Estão atolados em preconceitos. Eu acho até que vão ser descartados. É verdade que o grupo de neoconservadores continua governando os Estados Unidos nas sombras. São os funcionários de carreira, os conselheiros, os secretários. Eles administram boa parte do Deep State. Só que a sua estratégia parece cada vez mais destrutiva para os Estados Unidos. Bom, vamos em frente aqui. Segundo a parte do vídeo aqui, vamos tentar lançar a luz no fim do túnel. Veja, existe uma parte que é pró-Trump, também no Deep State. Se não, ele não estaria lá, na telinha da TV. O Deep State está em confronto. Alguns querem guerra. A elite satânica, evidentemente, a elite satanista, ela quer guerra. Ela acha que o ser humano é um incômodo. Eles precisam de terras, eles precisam de metais, eles precisam de recursos, de água pura. Enfim, há um confronto ali na elite. O Trump é um produto disso daí, dessa divisão interna que se reflete na divisão externa. Veja, se você não tem o apoio de certos setores aí da espinha dorsal do próprio Estados Unidos, que se traduz dentro do Deep State, você não vai estar no palco dos acontecimentos. Você é um representante daquele estado profundo. É importante entender aí que tanto a Kamala como o Trump são figuras capilarizadas, que vêm desde o Deep State. E esse Deep State está muito dividido, ele está fraturado. O que eles querem agora? A unipolaridade está afundando. A globalização, ela chegou ao seu ápice. Ela não tem mais como se expandir. Eles vão destruir suas pontes? Ou eles estão entrando numa era em que a China e a Rússia estarão definitivamente dentro da tal ordem internacional baseada em regras? Aparentemente, a China e a Rússia já desistiram disso daí. Eles mostraram para o G7 que eles não precisam do G7. Eles querem criar um sistema próprio. Isso é de grande importância para entender a geopolítica hoje mundial. Veja, a própria mídia alternativa, por exemplo, aqui o nosso canalesco, é algo que escapa das mãos do Deep State. Ele pode aí desmonetizar o vídeo, enfim, mas e daí? A ciência, né? Veja, o mundo está mudando. A transição para o mundo multipolar vai ser difícil, vai ser mais difícil ou vai ser menos difícil. Mas não vai parar, né? Porque é da ordem natural das coisas deste mundo. Esse é um mundo de ciclos, de mudanças, de transições, né? Veja, os Estados Unidos têm várias perspectivas a partir das quais eles podem abordar essa transição que está em curso. Então, nós estamos numa era de transição. O Trump ou a Kamala não vão mudar a política externa dos Estados Unidos. Vão mudar, mas num sentido muito limitado. Os Estados Unidos estão num divisor de águas. Lá nos Estados Unidos, assim, ou você é a favor da guerra ou você é a favor da paz. Ou você é um globalista ou você é um soberanista. Essa é a nova dicotomia do homem e da mulher contemporânea. Veja, falar um pouco agora, a terceira parte do vídeo, vou falar um pouco sobre esquerda e direita e depois voltar ao tema dos Estados Unidos. Veja, as esquerdas estão, assim, se espargindo, se espalhando, né? Pra todo lado. Hoje em dia tem esquerda globalista, esquerda soberanista, esquerda melancia, esquerda que apoia o Jorge Soros, esquerda que apoia o Bill Gates. Tem todo tipo de esquerda, esquerda liberal, neoliberal, pentecostal, esquerda e progressista. Bom, os conceitos de direita e esquerda do pós-segunda guerra mundial não são mais válidos, hein? São inúteis, não explicam mais o mundo atual de hoje. Esses conceitos, essa dicotomia, essa polarização já estava superada do ponto de vista intelectual lá na década de 60 nos Estados Unidos. A época da contracultura, né? Aliás, excedendo um pouco essa esterilidade dessa guerrinha direita versus esquerda, veja, pode-se dizer mesmo que elementos influentes como Steve Bannon, o nosso Olavo de Carvalho aqui, veja, eles são os neomacartistas do século XXI, né? Misturam Lênin com Goebbels e com Guénon. Claro que são pessoas inteligentes, não tem dúvida disso, mas o conjunto da obra é uma coleção de truques, de cortes, de lacração de direita. Isso, na verdade, é o que fica, né? Quem vai se debruçar sobre a obra, realmente, dessas figuras, né? Veja, eles são o Mr. M aí da nova era pós-gramxiana. Bom, deixemos o tempo julgar a ascensão da neodireita, que o pessoal chama de fascista, tal. Por seus frutos a conhecereis. Vamos deixar isso. Por enquanto, vamos deixar como um parênteses, né? Veja, voltando, veja, hoje o mundo se aproxima perigosamente de uma terceira guerra mundial e nuclear. O próprio Trump diz isso daí. O Kennedy Jr., né? Aliás, o sobrinho do John Kennedy e filho do Robert Kennedy, foram aniquilados aí pelo Deep State, né? O John Kennedy e o Robert Kennedy, né? Veja, o próprio Kennedy Jr. diz isso daí. O Kennedy é um democrata e se junta o Trump, que é um republicano, e estão dizendo a mesma coisa. Os analistas de ciência política precisam de novos termos para descrever a realidade. A nova realidade da era digital, porque senão vamos ficar como cegos num tiroteio aí, achando que existe alguma substância por trás da narrativa direita versus esquerda, quando não há mais substância alguma. apenas um conjunto de lacrações maniqueístas, né? De eu contra você, você contra mim, o bem contra o mal, e por aí vai. Veja, por exemplo, aí, para dar um exemplo, o Putin ou o Orbán, né? Ninguém diria que eles são de esquerda. Veja, mas eles estão preocupados com a coesão social, com a questão social. Eles estão preocupados com a melhoria de vida da população de seus países. Eles estão preocupados com isso. Mas você não pode dizer que eles são de esquerda por causa disso. Mas eles são de direita, então? Veja, ambos querem fazer parceria com os empresários. Querem meritocracia. Eles querem empreendedorismo. Eles dirigem países capitalistas, mas você também não pode dizer que eles são de direita. Vocês estão entendendo? Então, aquele esquema tradicional, capitalismo versus comunismo, narrativa usada para uma outra época, para um outro dilema, hoje não serve mais. Bom, vamos seguir. Vamos agora para a última parte do nosso vídeo. Vamos falar um pouco mais sobre a balcanização de países, como um diagnóstico para a América Latina, México, Patagônia, etc. Veja, existiram aqui na América Latina e existem as chamadas oligarquias criolas. Você tinha os chapetones na América Hispânica, que eram os imperialistas, vamos dizer assim. E os criolos eram os chapetones do próprio país. Eram as burguesias locais da América Latina, sobretudo da América Hispânica. O criolo hispânico corresponde, de certo modo, ao coronel latifundiário brasileiro. Então, essas oligarquias criolas ou coronelistas, elas estão ligadas a tudo que existe de mais opressivo na história da América Latina. Está ligado ao racismo, ao escravagismo, está ligado aos empréstimos que eles fazem às casas bancárias lá de Londres. A tudo que é antidemocrático, antipovo, antipopular, anticultura local. Tome agora um exemplo mais recente. Veja, a dona Corina Machado, da Venezuela. A dona Corina se expressa em termos de um ódio absoluto ao seu próprio país. Ela chega ao ponto de ir aos Estados Unidos para pedir que invadam a Venezuela. Não é mais a questão de que o Maduro é bom, ele é ruim, ele é popular, ele é ditador. Não. A questão é que o indivíduo entrega a soberania do seu país para os Estados Unidos. Ele não tem mais nada de fazer de bom para o seu país. Os Estados Unidos não vão socorrer ninguém. Acabou. O hegemon está rindo descaradamente aí da tua fé nele. E no Brasil? No Brasil nós vimos quinta colunas, porque eu estou falando das elites locais. Falei da burguesia crioula. Estou falando das elites locais. Veja, no Brasil nós já vimos quinta colunas aí irem falar mal do Brasil na ONU. Quer dizer, isso é um absurdo. Em vez de ele defender o Brasil, ele vai lá falar mal do Brasil. Ou lá em Washington, vai lá falar mal do Brasil lá em Israel. Quer dizer, você não pode, sendo um líder político, basear a tua estratégia política em querer que invada o teu próprio país. Você não pode apoiar sanções contra o teu país, bloqueios ao teu próprio país. Isso aí significa apenas que você é o pior inimigo do teu próprio país. Então, você é exatamente como aquela elite crioula, como aquela elite coronelista. É isso que você é. E agora você tirou as manguinhas de fora, né? Daí a dona Corina diz que as sanções contra a Venezuela eram boas. Porque fazem o povo sofrer. E se o povo sofrer, o Maduro vai cair. Olha o raciocínio aí enviesado, né? O raciocínio distópico, né? Como é possível isso? É um vale tudo, né? Essa é a mesma mentalidade de boa parte aí da falsa direita brasileira. Agora, compare com o Vladimir Putin. Veja, ele enfrenta aí umas 15 mil sanções contra a Rússia. Tá fazendo das tripas coração pra evitar uma guerra nuclear. Nós nunca ouviremos esmorecer na defesa da soberania da Rússia. É um outro nível de liderança. Os ingleses têm um velho plano, um velho programa geopolítico para balcanizar a Rússia. Só que hoje a Rússia, veja, com toda a imensa pressão que existe sobre ela, ela cresce mais do que o Reino Unido. Agora, nesse momento, ela cresce mais do que os Estados Unidos. O José Artigas, eu citei ontem, quando eu falei do Uruguai, era um grande patriota. Ele falou em 1810 sobre os maus europeus, referindo-se aos britânicos, aos espanhóis. Mas ele falou, mas os piores de todos são os que estão aqui na América. Os americanos, ele referia-se a sul-americanos. Os piores estão aqui dentro das Américas, que são as oligarquias burguesas. São esnobes, são escravagistas, são racistas, são eugenistas, são darwinistas. O melhor vence e o pior que se dane. Encalacradas em pequenos ninhos de poder econômico e financeiro. Estão na mídia. Estão no México, na Argentina, no Brasil. São as mesmas famílias que amam o perfume francês. O terno Armani, o sapato de cromo alemão. Veja, eles gostam mais de James Bond do que do Antônio Conselheiro. Eles desprezam o Conselheiro. Eles gostam é do Churchill, mas desprezam o padre Cícero. Adoram o Michael Jackson, mas ignoram o rei do maial, nosso Luiz Gonzaga. Os empolerados não se contentam em idolatrar. Inclusive, há tantas coisas boas que existem do estrangeiro. Ele precisa ser violento com os da terra dele. Ele vai resolver os seus problemas assim, na pancada. Sempre foi assim, através da violência pura. Nada é mais britânico do que isso. Não tem diálogo. A discussão construtiva é só para os seus pares, lá dentro da corte. Para os outros é sempre a violência. Contra a América Latina é sempre a soberba e a agressão. Contra a África, contra a Venezuela, contra a Argentina. Iam jogar bomba nuclear na Argentina, na época das Malvinas. Veja, a má vontade dos ingleses e dos americanos para com a América Latina. Isso é muito conhecido. As pessoas não fazem ideia do que foram as ditadoras de extrema ou direita na época da Guerra Fria. Aqui na América Latina as pessoas não têm mais história disso daí. As pessoas não têm a menor ideia de quem foram o Pinochet, o Videla, o Somoça, o Stroessner. A América Latina sempre foi um continente que passou pelas piores infiltrações estrangeiras. Infiltrações, na verdade, a sua própria elite é uma infiltração. Isso que precisa ser entendido. Frequentemente essa própria elite, nossa, ela é predatória, ela é exploradora. No entanto, pasmem, a América Latina é um continente de paz. Frágil, na verdade. Indefesa, inclusive. Veja, pense na horrível violência a que estamos sujeitos aí em função dos cartéis do crime organizado, do narcotráfico, que ceifam vidas, destroem famílias, as máfias, com todas as dificuldades. E explorações sofridas pelos povos latinos, a América Latina segue sendo um continente sem grandes conflitos. Não engendra guerras fronteiriças entre si. O latino aí, vamos dizer, o lusitano, hispânico, afro e indígena, ele tem uma cultura comum. Veja, são milhares e milhares de quilômetros. Mas nos entendemos perfeitamente. Compartiremos uma essência cultural ancestral. Veja, nós podemos nos constituir como entidades políticas muito mais sólidas do ponto de vista geopolítico, geoeconômico, geostratégico, geocultural, etc. Os povos latino-americanos, eles estão unidos pelo destino, em muitos sentidos. Mesmo com toda a imensa diversidade cultural, com toda a riqueza e diversidade de mentalidade, toda uma complexidade cultural. Na verdade, essa complexidade, antes de separar os latinos-americanos, ela une os latino-americanos. Veja, o anglo-sionista dos bancos de Londres, as comunidades judaicas que saíram lá do Recife e foram para Nova Iorque, ou que foram da Holanda, da Nova Iorque, os ultra-puritanos lá do Oliver Cromwell, o colunio dos cazares, dos jázaros, com os protestantes, e que deu origem àquele coquetel tóxico lá, que é o Império Britânico, o qual se especializou em exploração e massacres, permanente, sempre invadindo, o quanto pôde. O elemento imperialista chegou ao seu limite agora. Não tem mais como se expandir. Acabou. Nunca teremos solução alguma seguindo esse modelo, esse modelo sionista anglo-americano. Isso nunca será um modelo para o Brasil, para a América Latina. Não há solução nessa lacração democrática e americana, no vucismo, muito menos no nefasto neoliberalismo, nesse anarco-capitalismo, nesse neofascismo. Veja, a mentalidade do anglo-sionista é qual que é? Não, vou enviar um porta-aviões. Não, vou encomendar a morte lá, do líder dele lá. Não, vou enviar uma lawfare. Eu vou jogar um lado contra o outro. A mentalidade dele é sempre essa. Não vai mudar. Se você já tomou um lado, você já perdeu. O único lado é o que promove a coesão social. O desenvolvimento e a independência do país. Pessoal, então esse texto aí é meu mesmo. Ele está lá no meu blog. Eu comentei algumas partes do texto, outras partes eu mesmo leio aqui no nosso canal. Veja, mas eu vou deixando por aqui, porque é um texto longo. E recomendo fortemente o vídeo do agente de inteligência, um indivíduo cultíssimo, que é o Daniel Stullin. Ele fez um vídeo sobre o que é a energia nuclear. Então ele falou ali sobre como que é feita uma bomba nuclear, o que é o quiloton, como é que você aquilata o seu poder de destruição, o que é uma micro-bomba, uma mini-bomba. Ele fala sobre as várias vezes em que já se usou armas atômicas. Então não foi só Hiroshima e Nagasaki. Ele fez toda uma preleção aí sobre o uso de mini-bombas nucleares ao longo, de vários conflitos que teve. Então acho que é um tema que eu também posso trazer depois para o canal. Então eu quero trazer esse tema aí, que é um pouco mais técnico, sobre como é que funciona. Veja, e não é que isso se torna uma coisa banal. Veja, uma guerra nuclear é uma coisa absolutamente impensável. As pessoas não podem achar que é normal falar sobre isso daí. Eu quero justamente falar sobre isso daí para que as pessoas tomem consciência de que isso não pode acontecer, em hipótese alguma. Isso é o fim da civilização. Não é o que as pessoas pensam. Isso não pode vir a um lugar comum. Ah, mas eu acho que eles vão jogar uma bomba. Não é assim, pessoal. É coisa de uma seriedade massacrante. É de uma seriedade absoluta isso daí. Bom, vamos seguindo aqui. Ficamos hoje, nesse domingo, vamos parando por aqui. Já está com 33 minutos. A nossa mídia aqui é alternativa, independente. Canal de livre expressão, livre comunicação. Verifique se você está seguindo o canal. Se não estiver, já segue, hein? Pessoal, o like é de graça, hein? Não paga nada. Se você quiser ajudar o canal, você pode se tornar membro. Nós temos alguns membros. Você pode também fazer um pic, que está aí na descrição do vídeo. E, geralmente, na descrição do vídeo, também eu elenco os principais temas que foi abordado no decorrer do vídeo. Então, muito obrigado a todos. Façam seus comentários. Divulguem também nas suas redes. O canal vai crescer a partir dos seus próprios seguidores. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo apoio aí. E até a próxima e fiquem com Deus.